A composição, para mim, é um estado, é um momento que a gente expressa através dos recursos da estruturação musical. Mas ela não necessariamente precisa acontecer na sua forma de escrita, dos signos do papel da partitura. Ela acontece no momento circunstancial que você vive ali, que você intui uma melodia, uma ideia musical, ou seja, uma ideia rítmica, e você simplesmente intui e executa. Se eu simplesmente executar um... Pronto, eu acabei de compor alguma coisa aqui. Já foi, está aí. Eu escrevi? Não. Eu vou lembrar daqui a uns cinco minutos? Talvez não, mas como está gravado, posso voltar e ouvir. Se eu escrever num papel e continuar esse processo de desenvolvimento, ela se transforma dentro daquilo que a gente entende de uma composição dentro da estruturação musical. Acho que a composição é um estado do momento, da circunstância, uma coisa circunstancial, que a gente tem a todo momento, se a gente se permitir. Então, vejo a composição a partir daí. O processo de registro disso e desenvolvimento disso depois vem com o conhecimento da estruturação musical. E o arranjo é um processo composicional, sim, também. Eu acredito que um grande arranjador é um grande compositor, que tem um trabalho, uma responsabilidade muito grande de fazer algo sem deturpar a peça original de onde ele está tirando e extraindo os elementos para fazer o seu arranjo em torno. Não é simples, não. Grandes arranjadores foram confundidos com grandes compositores. Eram os grandes compositores de variações que se falavam. Então, o arranjo, o arranjador é aquele cara que também, a partir de uma ideia musical já concebida, ele consegue extrair e levar para outro lugar. Então, tudo isso, para mim, se envelopa dentro de uma coisa da composição. E que todos nós que temos a música reverberando, temos. É só deixar fluir. E que todos nós que temos a música reverberando,